olá você ligado no bate canal seja bem vindo e o vídeo hoje vamos fazer uma ter list com os melhores desenhos animados do homem morcego aqui eu separei aqui a ter list entre top e podre mas eu tenho certeza que podre o batman não tem mas vamos nessa então vamos começar escolhendo a primeira animação vou pegar aqui The Batman 2004 que assim é um desenho animado bem interessante né que ele veio depois da série animada né e foi esmagado pela sombra da série animada mas é um desenho legal ele tem um estilo anime né dos mesmos produtores e criadores da série do Jack Chan sabe a aventura do Jack Chan é bem legal as sensações são bem feitas são bem fluídas tem alguns desenhos que eu não gosto muito do tipo do Coringa alguns personagens que eu acho que não ficou legal tanto assim mas eu nunca terminei a série então eu vou colocar eu não lembro muito bem não mas é mas é uma boa série sim agora vamos direto para Batman do futuro Batman do futuro é a combinação da série animada e legado do homem morcego Batman do futuro é especial demais pra mim porque eu descobri a série animada pelo Batman do futuro do Coringa o filme primeiro animado e depois o filme eu descobri por um desenho que eu lembro que eu consegui encontrar ele abaixando no torrent mesmo né no torrent então esse desenho aqui é muito importante pela mesma imagem do morcego e para mim também porque ele mostra uma versão do morcego mais jovem né e lembra bastante o homem-aranha né ele é um adolescente só que ele é mais mais corajoso e não é tão nerdão assim mas é bem legal que você consegue reparar as semelhanças entre Terry Maggins e Bruce Wayne velho né é muito bom eu gosto dos vilões gosto da história da 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 morte dos pais do pai dele do ter né e ele se transformando no morcego para vingar o pai dele e aí ele vai lutando contra o seu passado como 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 que ele era um delinquente juvenil do passado então ele usa isso como uma forma de reparar os pecados dele e é bem interessante que ele combina com aquela gota futurista de 2019 que se passa o começo do desenho né mas já passa fazendo 39 depois do decorrer do tempo e é bem interessante ele tem o churro jubial do batman que aquela gota precisa ele tem ele tem o futurismo né que mescla com Blade Runner e todos aqueles filmes de ficção científica e mitologias ficção científica de ficção é perfeito é uma gota perfeita do batman perfeito da sua época e os vilões também são um show a parte combina os vilões de classe do batman alguns mais obscuros e conseguiu é pegar algumas características e fazer seus próprios vilões e ficou perfeito não se poderia ser muito ruim mas eles conseguiram transformar você conseguiu agregar ao universo do batman conseguiu agregar então eu coloco no top top vamos aqui pegar outro desenho do batman aqui vou pegar aqui o morcego a sombra do morcego batman sombra do morcego esse desenho aqui ele é bem obscuro e quase ninguém assistiu direito né porque eu não sei o que aconteceu ó o marketing da cartoon basicamente tentou sabotar esse desenho porque você não recebia propaganda desenho na época mas você não sabia o horário que passava direito não sabia que dia que passava só sabia que passava e aí então pouca gente assistiu mas o destaque interessante que ele é um dos primeiros desenhos 3d do nome morcego estava vindo naquela onda do desenho do internet verde né que é uma boa animação do internet verde dica-se de passagem esse desenho aqui ele ficou no limbo mas é um desenho bom eu não assisti tanto em alguns episódios ele é diferente porque ele pega alguns elementos do batman terra terra um sabe e e também alguns elementos dos filmes do novo uniforme o uniforme mais estático mais moderno é mais tecnológico que você vê que ele tinha do novo e na época que lançou eles proibiram é o desenho de usar arma de fogo por causa que teve aquele atentado no carro das trevas e surge que entrou um maluco fantasma de corriga e matou muita gente então é um desenho que passou por uma turbulência mas é um desenho legal que tem um tem alguns vilões mais obscuros assim tipo professor porco né que quase ninguém conhece ficou mais evidenciado pela pela a série arco tem o grande vilão o anarquia que nesse desenho ele é branco e faz uma faz um contraponto com batman o jogo xadrez né o batman as peças pretas e o e o anarquia as peças brancas é legal isso é interessante eu assisti até esse episódio do anarquia também coloca em vez de colocar o robin como parceiro coloca coloca aqui a catana a catana é legal também isso que ela é tipo uma guarda costas do bruce wayne mais novo e o e o alfred careca que lembra bastante o ritmo vai que não parece o ritmo é muito parecido o agente inglês ainda ainda nativo ainda você vê que não é o alfred tão bússola moral ele também é ativo né ele está mais presente ainda com bruce então achei muito interessante eu vou colocar aquele maneiro porque é legal o estilo né mesmo que eu não assisti tudo eu coloco ele como maneiro porque é muito legal o estilo de animação é legal e tinha um grande potencial pena que foi cancelado agora vamos colocar aqui agora para procurar esse aqui ó as aventuras de batman robin que veio depois do encerramento do da série televisiva nos 60 anos 66 né o que pode dizer a animação é o desenho da sua época né muitos muitos conheceram principalmente da velha guarda conheceu para este desenho aqui eu não vou dizer que ele é ruim nem ótimo porque eu não assisti então eu não posso definir como ruim nem ótimo então eu vou colocar aqui eu não lembro mas o que eu vejo que ele tem o design bem inspirado do batman dos anos 60 né com as características dos anos 60 aquele estilo camp mesmo só que com mais exagero que a série não poderia ter né invasão alienígena coisas assim mais extravagantes assim o que a série não tinha dinheiro para fazer nesse desenho tem então é ele é uma continuação é animada da série você senta vou colocar não lembro aqui beleza agora que vamos pegar aqui agora batman os bravos e destemidos essa animação aqui pra mim ela é muito pode pra mim porque ela foi uma das primeiras animações do batman os desenhos do batman que eu assisti eu peguei na época que estava pensando na cartoon eu consegui assistir só quando eu ficava de férias quando eu ia na casa da minha tia e tinha tv a cabo então era poucos momentos mas eu aproveitava cada momento sabe o que me chamou muita atenção era as cores sabe o estilo de animação e uma hq sabe uma hq é um comics da era de ouro de prata de padrinha sabe e era muito bem feito e eu pulei a fase do batman 2004 né de batman e fui pra isso aqui então assim ela representa muito pra mim como o primeiro desenho do batman solo na época tinha ali o x né que tava tava bombando e se me perguntava que não encontrava no desenho do batman sol né eu sempre tive vontade de conhecer esse desenho aqui foi o primeiro que eu conheci e é muito bom como que ele faz uma releitura das eras na área de prata de ouro de prata com sempre aquele aquele estilo campo mas continua com a seriedade da época sabe isso é muito legal os vilões são bem canastrões sabe são bem divertidos sabe tem aquelas frases de efeitos do batman do dos heróis e ela marca muito que a apresentou basicamente muitos personagens obscura de si tipo pesura azul descobri nesse desenho os personagens assim nossa bem série série b sabe você descobriu esse desenho vilões assim é episódios marcantes tipo o episódio do mister mister music né que é um episódio musical que é muito bom o batmite mesmo o duende da quinta dimensão que eu que eu fiquei apaixonado por esse personagem achava muito divertido ele sabe era muito legal então assim é maravilhoso sabe os episódios os episódios do crossover do space ghost episódios do scooby duo os top do batmite que são episódios que vale ouro para todos os episódios do batmite trilogia batmite é essencial para você entender sobre o batmos anos 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 da era de ouro de prata é essencial para você entender isso então eu coloco no top top de melhores sabe melhores então vamos aqui ver o próximo da nossa lista agora vou pegar aqui batman as novas aventuras de batman que é a continuação da série animada aquele traço já puxado do superman animator series né então então tipo assim esse desenho essa temporada aqui é tipo uma temporada né como fosse uma temporada ela aborda mais a bat família nem as noturnas robinson drake batgirl e o batman já um pouco mais cansado você percebeu que ele já tá mais cansado e ele tá tipo assim procurando é um um assessor para o seu manto né e essa temporada aqui ela marca aqueles episódios é muito interessante aquele episódio do espantalho que é que joga o gás do medo e faz o batman pensar que a batman pensar que a batgirl morreu que é muito patante que na época que eu assisti eu achava que realmente aconteceu de verdade que a barbara morreu batman caçava a posição de uma viência assim muito forte o comissário gordon é colocar a cabeça nele a prêmio com o contrata o bem mas é muito bom episódio o episódio também do duas caras do episódio de duas partes que mostra a origem do robinson drake que é muito bom que uma junção uma mescla entre o robinson drake e o jason toddy que na época eles fizeram isso não tem não tem a continuação da que lançou em quadrinhos agora que mostra o jason toddy não antes era o robinson drake ele representava dois robins é uma mistura dos dois robins que eu acho que é perfeito não precisava fazer essa correção né do cano mas é muito bom e também não sei sem esquecer do dos episódios também crossover né é também aquele crossover entre batgirl e supergirl que é muito bom e divertido muito legal é aquele episódio do do coringa que ele é roubado lá que ele tenta encontrar uma arlequina lá a arlequina vai presa ele tem que encontrar uma nova arlequina pra ele ele deve dinheiro para a cita federal que é muito engraçado no episódio do juiz lá que duas caras enlouquece né e crê uma nova personalidade que é um juiz que ele julga e executa as vítimas ele mata todo mundo que for contra que ele julgar é um juiz ele acusa julga e mata é muito interessante também esse episódio o episódio é que o espantário tiro tiro medo faz as pessoas ficarem sem medo e aí acontece uma convulsão na cidade de goto né e o batman é afetado pelo gás e aí você vê tipo assim como que o medo é importante pra é uma cola que junta a sociedade e no episódio aborda isso e o robin tem o robin tem drake consegue consegue é no episódio salvar o batman sabe colocar o batman de volta aos trilhos e é muito bom episódio um episódio muito bom o episódio de natal também legal que que conta o natal ano novo aparece algum aparece a algumas passagens bem marcantes como coringa no ano novo lá tentando é fazer só o ver se não tem uma vigarice né antes do tocar o sino do ano novo é muito bom também é top não tem como não ser top né e agora vamos para a colchão das novas aventuras de batman hobby né é uma colchão direta desse aqui só que parece pela primeira vez o batmite de uma versão bem bizonha dele roxo entendeu é bizarro e também a batgirl que não tinha não apareceu nessa temporada aqui que pode dizer ele é o que é né é uma construção fez seu papel também apresentar o batman para a partir da ação passada e vou colocar aqui que eu não lembro porque e não assistir e agora vamos para o gran finale né o super incrível interpretação do bem morcego batman bem interciso que começou tudo o universo animado de si o o oi é tão importante essa animação aqui se não fosse para não teria animação super-heróis como conhecemos hoje animações sérias sabe com em camadas além de ser só uma animação é com porradaria então essa animação que é importantíssima porque bruce tim poldini a lambornet toda aquela equipe lá construiu o universo animado é com essa com esse desenho aqui e uma das características mais fundamentais e importantes desenho é que eles desenhavam batman em papel preto e os desenhos animados na época era papel branco preto para deixar mais sombrio e gótico possível então pegaram também referências do batman tim burke né gotham city bem com o surrealismo alemão né então sensacional a trilha sonora é daniel com algumas músicas inéditas incríveis em cada episódio da chile rocker é impressionante cada episódio tem um tema específico para o vilão um tema para o cenário é maravilhoso é uma sinfonia incrível assim é maravilhoso é sensacional os vilões são são incríveis alguns milhões que tem mudança de origem mas que ficam excelentes alguns que mesclam tipo um cara de barro que mistura as versões do cara de barro e coloca o cara de barro da série que é muito bom é trágico é monstruoso é maravilhoso o duas caras eles mudaram colocaram a origem dele parecida só que mudando algumas coisas sendo colocando mais é carga psicológica mas o alan burnett no exo dvd mostra que ele realmente estudou é camadas psicológicas para fazer duas caras mais próximo da realidade de dupla personalidade é maravilhoso é impressionante o nível de detalhes de camadas e de riqueza dos personagens do batman os vilões são show a parte com o que eu tô dizendo agora como tô dizendo são incríveis e assim é o legado é o começo de uma nova era para o desenho do batman uma nova era para o personagem do batman nas telas sabe depois eu costumo dizer que o batman tem barco é o que tira a visão do grande público o batman do oeste daquele fanfarrão é camp e coloca o batman sério o batman de meia terceira ele pega isso coloca no patamar sabe o outro patamar de qualidade do patamar de direção outro patamar de personagem e kevin couroi falecido há pouco tempo agora que Deus o tenha ele colocou o batman definitivo a voz dele ele pegou bruce sweeney batman entendeu perfeitamente a diferença a dualidade entre os dois uma o o mecoquito ele começou a mudar na voz um pouquinho mas o o kevin couroi ele entendeu perfeitamente ele tem uma voz mais serena para o bruce sweeney e uma voz um pouco mais ríspida para o batman e você consegue ver a diferença perfeitamente quem quem assistiu no áudio original vai entender perfeitamente as nuances da interpretação dele é fabuloso é incrível é sensacional os episódios que eu destaco os meus preferidos são os episódios do charada que é a trilha do charada que é o meu favorito do charada eu gosto bastante do episódio dele o duas caras a origem do duas caras a origem do do chapéu louco que faz o bruce sweeney viver um sonho no país maravilhoso dele e é muito muito bom que faz ele acordar e está vivendo uma vida a vida que ele sempre sonhou para seus pais tentam ouvir ele tá casando com a mergato com a serena caiu então esse episódio é maravilhoso também tem episódio do coração de gelo do senhor frio o episódio emblemático que nasceu a a a icônica frase eu sou a vingança eu sou a noite eu sou batman que é perfeita que eu na é que eu lado nada a temer do espantalho aí tem os episódios não sei é cada episódio não tem um episódio que você não elogia não tem episódio bom para cima assim a série animada é esse esse nível de qualidade sabe é esse nível de qualidade não tem episódio bom para cima sabe é maravilhoso cada episódio episódio tem aquele episódio asas de couro que é o batman do elando contra sua versão versão replicante uma versão robótica dele nossa é sensacional o episódio do qual que deixa eu lembrar aqui o episódio do coringa também são incríveis natal com coringa que é que é divertido que coloca o coringa ali é muito divertido tem o episódio lá do primeiro de abril lá do coringa eu acho que também é legal qual que é como mais pessoas têm que são sensuais ativar o episódio do do pinguim regenerando também que é legal também daria para fazer uma lista enorme de melhores episódios da série mas entenderam meu ponto né então ele é top ele fica aqui em primeiro lugar sem dúvida em primeiro lugar ó peraí deixa eu colocar arrumar aqui em primeiro lugar já sim em primeiro lugar agora vamos arrumar aqui as últimas os últimos preparativos né então aqui batman do meu interciso top 1 top 1 ele é top top aí eu vou colocar aqui a a continuação a continuação da da série animada né com a temporada aí o batman do futuro em terceiro coloco baixo bravos temidos em quarto beleza aqui o que os que eu não lembro coloco aqui né vou deixar como o melhor é de batman e maneiro esse aqui de bel batman a sombra a sombra do morcego tá pessoal esse foi o vídeo de hoje e comente qual é o seu melhor desenho animado batman qual que marcou sua infância qual que qual que você mais gosta qual que você acha mais fiel personagem e diga o porquê e não se esquece de se inscrever no canal deixa seu comentário como já tinha dito e seguindo as nossas redes sociais que me faça suas compras no link abaixo aqui os links amazon e shopping que assim você contribui a gente bastante bate canal muito obrigado e até o próximo vídeo fui e completo e sem spoilers eu curti o filme curti só não tem que é diálogo sabe então aqui vai meu veredito final aqui pra vocês ó tá 8,8 valeu galera até a próxima fui